Olá! Sejam bem-vindos a um novo programa da TV Chefans. Hoje não estou em Paris, mas estou bem perto, na casa da família, bem perto de Paris mesmo. E eu vou levar vocês a uma viagem a Bordeaux, cidade maravilhosa de Turisson e Vinhos, onde vamos apresentar cinco rodas, um grande peça de Bordeaux, porque estou entrando na gama chapéu. Venha comigo! Olha aqui a outra estrada da França. Que qualidade! Aqui é uma vista de Bordeaux, uma cidade muito bonita, muito moderna. Estamos do outro lado, então no meio tem o Rio de Garoni e temos um visual de toda a cidade de Bordeaux. Olha a vista chegando em Leon, na região de Graves. Já podem ver que as vídeos estão de qualquer lado, e aqui temos um dos melhores solos mesmo da Bordeaux. Chegando no Vila-Rejo de Leon, bem no coração da região Pesac Leon. E agora estamos no Domaine do Chevalier mesmo, então estamos na margem esquerda do Rio de Garoni, a uns 20 km de Bordeaux, em uma grande região que se chama Graves, e dentro tem uma sub-região que se chama Pesac Leon, onde se produzem os melhores vinhos mesmo, dessa sub-região, vinhos mais minerais e muito complexos. Então estamos seguindo o Olivier Bernard, dentro da adega onde se produzem o mesmo vinho, então aqui podemos ver um lugar, uma sala enorme, que antes era onde eram guardadas as barrigas do vinho branco, e hoje eles mudaram todo o teto, respeitando mesmo a tradição. E aqui estamos chegando na barriga dos vinhos, na adega de barrigas dos vinhos tintos, então vocês podem ver o tamanho dessa coisa, tem muitas barrigas. O que o que o Olivier nos mostra é que eles gostam de usar vários produtores de barriga, eles usam mais de nove produtores de barriga, e a ideia é para não ter nenhuma uniformidade, para poder apreciar e ter uma complexidade ao vinho. Então cada um vai dar um gosto, uma complexidade diferente, que depois vamos misturar, para ter um vinho ainda melhor. Então aqui ele vai nos apresentar também os cinco vinhos que vamos ter agora na Chez France, então são cinco vinhos maravilhosos, Grand Cru Classé, é claro, de cada sub-região um pouco de Bordeaux, que vai representar bem o solo de Bordeaux. Então começando pelo Chateau Nenant, que é o Pomerol, na margem direita do Rio Garonne, bem perto da Santa Emilion, onde o Pomerol é uma denominação famosa. Então um vinho que a gente vai ter em 2010, então safra também excepcional, por ser uma das melhores que teve em Bordeaux. Que é mais um vinho bem frutado, com a maioria de Merlot. Depois vamos ter o vinho Lagrange, então em 2010 também, o vinho Lagrange, da denominação Saint Julien, uma denominação do outro lado do Rio. A gente está no Medoc, na margem esquerda, com a maioria do Cabernet Sauvignon. Então um vinho muito elegante, com notas mais florais, mais uma vez em 2010, então uma safra excepcional, é uma denominação super famosa. Depois temos o Chateau Felonsegur, então o outro vinho, o Grand Cru Classé, ele é da Saint-Estépho, uma denominação margem esquerda também do Medoc, um pouco abaixo. Nesse vinho vamos ter um lado bem típico da Saint-Estépho, uma coisa um pouco mais verde, mais de pimentão, e também da safra de 2010, uma maravilha também. Último tinto é o Domino Chevalier, que é o vinho dele, do Olivier Bernard. Então um vinho sensacional, que é um dos meus preferidos, sendo da margem esquerda, da região de Graves, de Pessaclauignon. É um vinho muito elegante, com uma mineralidade, uma fruta, um lado animal, até um pouco bem misturado, bem equilibrado, que vai combinar com vários tipos de prato, mas que é da safra de 2008. E o último vinho que podemos ver, que é a meia garafa, é o Chateau Giraud, que também pertence, pelo menos um quarto, pertence à Olivier Bernard. O Chateau Giraud está em um soterne, que também fica na região de Graves, mais no sul ainda, muito no sul, no limite. O soterne é produzido, é um vinho doce, que é produzido não com a... O doce não vem da coisa tardia, na verdade, é um podridão, que se chama podridão nobre, o Potriti Cinerai. Esse fungo aí, ele vai perforar a pele da uva, naturalmente, e vai ressecar a uva, então vai concentrar o suco. O Chateau Giraud, dentro disso, é um dos top mesmo da região. Bom, gente, espero que vocês gostassem dessa viagem, aproveitar e conhecer mesmo aqueles vinhos maravilhosos de Bordeaux. Para mim, acabou essa viagem, estou acabando com um sucessão, um vinhozinho para acabar essa viagem. Mas bom, podem acessar a seleção desses novos vinhos maravilhosos da Chateau France, aqui. Então, boa sorte, boa degustação e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho